Depois do projeto de gerenciamento de risco ou de crise, vem aí a metodologia desse projeto, que seria o que? Consiste, é claro, simplesmente em um projeto ou em uma metodologia de forma muito ampla, onde existem alguns conceitos iniciais. Esses conceitos vêm estabelecer um contexto gerencial. Dentro desse contexto vem aí aquela situação, aquele pensamento de identificar os riscos, de analisar, de avaliar e de como tratar esses riscos. Precisa-se ter essa análise, essa etapa dentro desse método. Precisa, de fato, entender que isso é importante para que a sua empresa seja ela em qual for o segmento, é importante ela ressaltar realmente que essa ferramenta funciona de forma cíclica, com olhar 360 graus, de forma dinâmica e com equipe realmente selecionada e preparada para essa situação. Ou seja, ao final do processo de metodologia, precisa rever todas as etapas. É um ciclo do PDCA, de forma natural. Por isso existe aí algumas possibilidades de ocorrerem outros eventos dentro do contexto, como eu falei. Ele pode ser adverso. Talvez você preparou aí para um gerenciamento de risco, mesmo dentro do seu segmento, não foi real com aquilo que você montou, porque é algo novo. Inclusive os administradores de sinistro ou de risco, esses administradores do crime, é fato que eles replanejam todos os dias. Eles fazem um planejamento todos os dias de como ele vai cometer um determinado sinistro, como que ele vai cometer um determinado crime. O gerenciamento de risco também está dentro desse contexto. Nós precisamos entender isso como um todo, dentro de um processo global, ou seja, dentro de uma visão 360 graus, diante desse método, desse projeto e dessa implantação, desse gerenciamento de risco. Tem que ter uma comunicação muito legal, tem que estabelecer dentro do contexto aí um monitoramento constante, tem que ter ali uma revisão constante. Essa revisão não pode ser muito demorada. Tem que identificar os riscos contínuos, porque eles são novos todos os dias. Tem que analisar esses riscos, tem que avaliar, tem que tratar esses riscos. Comunicar, consultar, tem que ter uma gestão em cima dessa metodologia. Tem que ser trabalhado isso de forma muito consistente, de forma muito profissional, aonde a sua empresa vai gerir esse processo, de acordo com a indicação, ou talvez da probabilidade de uma consultoria ou não, ou talvez dentro do seu processo, você faz esse gerenciamento com uma pessoa experiente que veio de outras empresas, de outros segmentos, e que ali ele topou implantar para você um gerenciamento de risco ou de crise dentro da sua empresa ou da sua instituição, seja ela pública ou privada. Então, precisa de ter ali, realmente, de fato, pessoas que entendem esse estágio, esse planejamento, esse estabelecimento, tendo ele como contexto dentro desse planejamento estratégico de implantação, de gerenciamento de risco. Então, tem que ter pessoas que realmente vão realizar ali uma entrevista, vai para o campo, vai criar discussões presenciais com direção ao corpo técnico, ao checar aí os objetivos desses corpos de gerenciamento de risco. Precisa ter todo um cenário montado, toda uma equipe montada, cada um no seu quadrado, cada um dentro da sua especialidade, para chegar, realmente, de fato, nesse gerenciamento de risco ou de crise, para que, respeitando a função, respeitando a especialidade de cada um, com certeza, não haverá problema na hora que ele for executado dentro da sua empresa. Eu participei de vários, de vários planejamentos, eu participei de vários gerenciamentos de crise, onde envolveu situações adversas que realmente deram certo, porque houve envolvimento interno, externo, público, polícia, polícia estadual, polícia federal, bombeiro, polícia civil, comunidade. Então, tem que haver um movimento íntegro, voltado a essa situação, de forma muito fiel e consistente, para que esse gerenciamento de risco não fique somente engavetado dentro da sua instituição e, na hora que você precisa, ninguém sabe o que fazer nem como fazer, vai dar tudo errado. Aí é prato cheio para a mídia ser sancionalista aí, que está doida para ver uma falha, um furo da sua empresa para jogar aí na mídia ou na rede social, e que, com certeza, 25 anos, 50 anos, 100 anos da sua empresa vai ser, por um segundo, toda queimada, porque você não teve uma pessoa estrategista ali para defender ali a imagem da sua empresa. Beleza? Fica atento a essas situações. Abraço de bom. Tenha aí um bom restante semana aí, tá bom? Fica com Deus.